Estamos aqui no Porto São Raimundo de Manaus, fazendo a descida aqui da lancha. Já estamos trazendo aqui no guincho a carreta, amarrada. Quase lá, quase na água. Tá vendo se vai topar a hélice, né? Continuar descendo. A hélice, a rabeta, né? Que o motor aí de centro rabeta. Lançamento! Indo pro seu habitat natural. A água. Logo, logo a gente vai pra água salgada, lá no Pará. Fala, amigo da Marcos Tan. Estamos aqui. Finalmente está na água o barco. Eu estou aqui na proa dele. Estamos aqui no Porto. Acabamos de descer na água. Finalmente. Bora ver esse vídeo. Vamos dar uma olhada. Motor esquerdo funcionando já. Estava funcionando, desligou. Desliguei de novo, só pra eu filmar. Agora sim, o motor esquerdo funcionando pra vocês verem. Agora a gente está fazendo aqui o teste. Vamos já funcionar o direito pra vocês, tá bom? Motor da direita funcionando. Aqui nos testes. Acelerando aqui o motor. Isso aqui, como eu já testei, funcionou. Isso aqui funcionando. Acelerando aqui o motor. Então, não conta isso aqui a gente vai gonna chegar. Queplanas ou turma são anotão. Se inscreva no canal. 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 A gente conseguiu. Funcionou ar-condicionado. Funcionou o GPS. Tudo. Tudo funcionou. Graças a Deus. Logo logo a gente vem com outro vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço. Vá com a mais forte. E vale o titã.